Me organizar, escrever, eu vou sair, refletir Quero viver uma vida que eu ainda não vi Hoje nós pode viver, deixar o tempo fluir Hoje é só deixar marcado o que nós faz aqui Hoje em pleno às seis da tarde eu sorri Nem tirei o tênis pra deitar na cama onde eu dormi Que cachorro é esse? Mete o pé, seu pé te sai daqui Minha teita cheia de pelo, mano, que porra é essa aqui? Tu me disse que era só um free, a sprite azul eu logo vi Sexta-feira, duas da tarde, olha como tá os guri Trago elega, mas não vão ver se é assim, eu bem aceito Minha garrafa amassada, cabe o universo dentro Fazendo no free, a sprite eu vou demonstrando talento Pelos becos da ziela onde eu andava É todo lugar, uma sata no ar Eu nem me lembro onde eu tava duas horas atrás Mas agora eu sei que eu tô bem mais louco Tô bem mais louco do que o Batman Sem tempo a perder, o tempo não espera Nem tudo é merchan, nem tudo é primavera Quer me conhecer, então me dá salão Até eu e tu nesse mundo de ilusão Até onde a gente vai? O ouro nos atrai Tropei outro na baixa Traçando cada nota eu posso refazer Só o tempo que eu perdi não posso rever Diz que o tempo pra essa mesmo é só quem correr Sei que eu dá minha estratégia, eu posso vencer Qualquer momento, chega agora, qual momento é só hora Posso viver, eu posso morrer Sei que eu posso cair, sei que eu posso vencer Sei que eu vou lutar, sei que eu vou chorar Sei que pra orar, vou me ajoelhar Porque a vitória eu sei que ela vai chegar Posso até cantar, posso até contar Que tal estratégia não vacilar A preguiça é seu maior vacilo Tatuar na mão só escuta filho É complicadão, o nosso mundão não vai perecer Chega tua missão Bom dia em plena, seis da tarde eu sorri Nem tirei o tênis pra deitar na cama onde eu dormi Que cachorro é esse? Mete o pé, seu pet sai daqui Minha teita cheia de pelo mano, que porra é essa aqui? Tu me disse que era só um free A sprite azul é logo de sexta-feira Duas da tarde, olha como tá os guri